Esse é o relógio moderno que nós temos aqui em Blumenau, agora é o seguinte, agora estão roubando a tampa, esse aqui não roubaram, mas aqui já roubaram a tampa porque é de alumínio e aqui também roubaram, tá vendo? É o Brasil, Brasil 2022, estão roubando tudo, então o relógio fica assim, desprotegido, sem proteção, entra água, chuva, tudo, sabe? É uma coisa assim, muito bonita, muito boa, tá vendo? Qualquer um pode chegar ali, aqui tem uma tampa, eu acho que isso aqui é uma parra, não sei o que é, estão roubando tudo, bem-vindos a Blumenau, olha aí, tudo que é de alumínio, que não se mexe, eles levam, ah, o lacre tá ali, esse aqui é um dos lacres, tá vendo? Tá aqui.